Oi, pessoal, tudo bom? É a primeira vez que a gente faz um ao vivo, então a gente precisa de alguns instantezinhos para entender o que está acontecendo. Eu sou Helena Guerra, e a gente está aqui hoje iniciando a nossa primeira programação online. Preciso de alguns segundinhos para ver se está funcionando. Pessoal do online, pode me dizer se o som está funcionando, se está tudo ok? Está. Perfeito. Aqui está funcionando. Perfeito. Então, gente, enquanto as pessoas vão entrando, e como essa é a nossa primeira live da história do Marieta, eu vou abrir aqui a nossa conversa apresentando rapidamente quem que é a gente, quem é Marieta. A gente faz parte do Espaço Cultural Marieta, que fica na Rua Maria Paula, no centro de São Paulo. E a gente nasceu em 2015. Esse que está chegando aqui é o Giovanni Pirelli. Olá. Que, além de ser um dos fundadores do Marieta, ele também é meu marido. Então, por isso que a gente está na mesma casa. Mas, como a gente estava dizendo, como eu estava dizendo, a gente fica no centro de São Paulo. A gente nasceu em 2015. E o nosso espaço, ele é dedicado ao diálogo e ao encontro. A gente costuma fazer cursos, workshops, debates, cineclube. E uma programação de residência... Como a gente está com as portas fechadas do nosso espaço físico, nas últimas semanas, com o Cal, a gente começou a se perguntar se esse é um espaço cultural com as portas fechadas. E é uma questão que anda na nossa cabeça, nas nossas conversas diárias, principalmente porque a gente entende que, nesse momento de isolamento, a gente não devia só consumir cultura, mas a gente também podia proporcionar espaços para a gente fazer cultura. Então, a gente pensou em algumas atividades que a gente vai soltar ao longo dos próximos dias. Então, fiquem ligados na nossa programação. Mas, agora que a gente já viu que a gente já está com um publicozinho aqui entrando, pessoal do Instagram, entre, por favor, no Facebook, na nossa página, que lá vai estar acontecendo o nosso primeiro Transa Marieta. Bom, agora a gente vai falar um pouco do que vai acontecer hoje. Eu vou passar a palavra para o Giovanni, que pode fazer as devidas apresentações. Obrigada, gente. Oi. Então, primeiramente, obrigado a todo mundo por estar aqui com a gente. Esse momento estranho que compartilhamos no mundo todo. Eu sou italiano, então, eu sei. A família está lá, lidando com isso já há algum tempo. Enfim, como a Helena falou, nós do Marieta estamos procurando jeitos de manter a nossa comunidade ativa, com as cabeças atentas. Então, hoje a gente vai transmitir ao vivo e a cores o primeiro episódio do Transa Marieta. A nossa ideia é organizar momentos como esse, em que a gente se reúne virtualmente com todos vocês e a gente conversa um pouco com algumas pessoas convidadas do Mundo da Cultura. Hoje vamos falar com o Milton Ratum, que eu estou vendo aqui embaixo, quase sorridente. E a gente convidou para conversar com o Milton e acompanhar o Abílio Guerra, que é um dos nossos diretores aqui no Marieta, e vai conduzir a conversa. A gente vai conversar com o Augusto Massi e com as Jússes. O Abílio depois vai apresentar todo mundo direito. Eu só queria aproveitar um pouco essa presença da galera do mundo da literatura e das letras para explicar um pouco o nome do Transa Marieta. E eu vou me apoiar ao dicionário para ler as definições. Porque Transa é um substantivo feminino que significa, um, o ajuste para a consecução de um determinado fim ou acordo. Dois, uma questão ou um assunto. Três, a Transa é uma maquinação para a execução de um mau designio. Quatro, a Transa é uma relação amorosa e é também uma relação sexual. E o Marieta é um substantivo neutro que é seu centro cultural de confiança. Somos nós. Então, a gente está pronto para começar nosso primeiro Transa Marieta. E hoje a gente vai transar um pouquinho com o Milton Ratum, com o Abílio Guerra, com o Augusto Massi e com a Júlia Bussos. E eu queria passar, então, a palavra para o Abílio para ele começar a conduzir a nossa conversa. Deixo aqui meu agradecimento a todo mundo. Se tivermos problemas técnicos, tenham paciência com a gente. Estamos aprendendo. Primeiras vezes. O vídeo vai ficar gravado, disponível depois, caso vocês percam. E é isso. Enchem um copo de água, de vinho, de chá, de café e vamos começar a conversa. Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui pela primeira vez ao vivo. Nós estamos fazendo alguns eventos já em rede, mas até o momento fechados. Então, essa é a primeira experiência que nós estamos fazendo com mais gente, colocando aí na internet, para ver um pouco como é que funciona essa nova forma de se comunicar. Espero que não seja muito demorada essa situação, que possamos voltar a nos falar pessoalmente. De qualquer modo, é uma forma da gente atingir pessoas também que normalmente a gente não atingiria, né? Falar com gente de outros cantos e recantos. Hoje, vamos aqui iniciar a nossa programação, trazendo como convidado principal o escritor amazonense, Milton Ratum. O Milton, ele praticamente hoje já dispensa apresentações, né? Tem uma obra muito divulgada, muito reconhecida, premiada, mas mais do que isso, para mim, o maior valor é que é uma obra que me encanta pessoalmente. É um autor que eu tenho acompanhado já há alguns anos. Ele nem se lembra, mas eu tenho até um livro autografado que eu fui ver em um dos lançamentos. E tenho aqui, eu e a Silvana fomos lá e foi muito legal ouvi-lo ao vivo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E hoje a gente tem aqui esse prazer imenso de contar com sua presença. O Milton tem livros que são, pelo menos o meu jeito de ver a literatura, são livros imperdíveis. Em especial, tem o especial afeto por três deles, né? Os Dois Irmãos, Cinzas do Norte e Relato de um Certo Oriente. São livros que eu realmente me detive bastante. Os dois últimos da trilogia que está em processo, eu também já li, na mesma hora que saiu, nos dias seguintes, de uma única tirada, os dois. E estou esperando aí para saber o desenlace final e a gente vai até perguntar algumas coisas em relação a isso. Bem, aqui, junto comigo, e eu sou, vamos dizer assim, um amador total aqui nessa mesa, tenho a presença da Júlia Búcius, a Júlia ainda muito jovem, aqui perto da nossa faixa etária, mas aí já com uma trajetória muito bacana, porque ela, desde menina, desde entrando na sua vida adulta, já trabalha com editores, né? Trabalha em editoras, teve uma rapidíssima passagem, ainda como estagiária com a gente, na Romano Guerra. Depois foi para as mãos do Augusto Massi, e lá foi estagiária, depois foi assistente, virou editora, e depois, como a gente bem sabe, a Cossack já não existe mais, mas eu creio que a Júlia saiu antes disso, ela acabou indo para a Companhia das Letras, onde se encontra lá, e não por acaso, ou talvez por muito acaso, não foi por isso que eu a convidei, mas ela é atual editora do Milton Ratum na Companhia das Letras. Augusto Massi, que também é outro, uma pessoa hiper conhecida no meio literário, para quem gosta de livro, o seu nome é um sinal de qualidade, eu já tive a oportunidade de estar com ele em outras ocasiões, sempre um enorme prazer, desde o tempo que ele era editor, é muito legal que a gente é uma editora pequenininha, Romano Guerra, e a Cossack já ganhando uma dimensão muito grande com essa década que o Augusto teve à frente, então foi muito prazeroso, foi um aprendizado para mim, uma editora pequena, a gente faz poucos livros, enquanto que o Augusto lá, com uma equipe incrível, fazendo muitos livros, então já fizemos uma vez uma mesa que foi muito interessante de discutir livros, a gente fez acho que em Natal, num evento, reunindo editores universitários, editores profissionais do mundo do mercado, e foi lá uma discussão muito prazerosa, produtiva, e que até gerou outras mesas, a partir daquela que o pessoal se... foi até um evento marcante, a gente achava que ia ser um evento periférico. Bem, o Augusto é professor da USP, da literatura, ele hoje está mais um pouco na caverna, estudando, fazendo os seus textos e dando aula, e hoje nós professores estamos com essa dificuldade imensa, até o tema aqui dos bastidores e como dar aula, nesses tempos de cólera, de várias cóleras, por sinal, de verdade e as metafísicas. Bem, a gente vai começar aqui a nossa conversa e dizer que tem muita gente por trás, a equipe técnica, muita gente é uma força de expressão, tem a equipe do Marieta, outros membros que estão aí garantindo que essa transmissão seja feita. Não se desesperem se cair, se alguma coisa acontecer de errado, porque faz parte aí, é muita gente ligada de várias maneiras e pode ter um ou outro problema. Vamos aqui torcer para que tudo corra bem. Bem, eu estou aqui com uma colinha e a gente vai começar a nossa entrevista avisando que a gente vai fazer alguns módulos, que a gente chamou aqui de partes. Então, a gente vai aqui começar com o módulo número um, que a gente chamou de O Escritor Quando Jovem. Vamos começar, portanto, com o prazer de ter a leitura de Milton Ratum de um trecho de um dos seus livros. Bom, em primeiro lugar, obrigado a Bílio, Júlia, Augusto, Giovanni, Helena, a todos. Obrigado a Transa Marieta, né? A Transa Marieta. Pelo convite para conversar um pouco sobre literatura. Então, eu vou começar com a leitura, esse trecho curto do Cinzas do Norte, é isso? Sim. Foi. Exato. Mundo não participava dos torneios, nem praticava os demais esportes. Fora dispensado graças a um atestado médico arranjado por Alicia, mas tinha que ficar na quadra e responder a chamada nas aulas de educação física. Ela ainda apareceu duas ou três vezes com o filho. Chegavam abraçados, no portão se despediam com beijos e afagos. Ele subia a escada e virando o rosto para a mãe, e a cada degrau seu sofrimento parecia aumentar. Ela ia embora antes que ele entrasse. Andava com pressa até o carro, enquanto o mundo a seguia com os olhos esperando o aceno. Aos treze anos já era mais alto que a Alicia, de quem herdara o rosto anguloso e os olhos grandes e escuros, meio repuxados, de alguma tribo esquecida, como ele próprio escreveu anos depois. Quando chovia, os veteranos o cercavam um saguão. Tua mãe não veio? Molhada e ainda mais bonita. E ele, com o rosto crispado, mordia os lábios e devolvia com um olhar desafiador os graceiros de idiotas. E logo percebemos que seu poder, além de emanar das mãos, vinha também do olhar. Cinzas do Norte, pelo menos na minha versão, página 12, quando apresenta essa relação entre mãe e filho. bem, Milton, é um pouco protocolar, você pode ter uma ou outra pessoa, temos alguns arquitetos aqui que talvez não te conheçam bem, então fala um pouquinho aí da sua origem, familiar, da sua questão de ser um cara que nasceu em Manaus, que, portanto, tem essa visão, pelo menos na infância, mais específica, regional e até de um jeito que não é muito comum da gente entender o Brasil. É uma coisa para quase todos nós mais abaixo aqui no país e uma coisa um pouco exótica. Bom, eu sou mazonense de Manaus, nasci de uma família de imigrantes libaneses, e isso de alguma forma está em alguns romances, não, em dois, pelo menos. Meu pai, meu pai, ele não veio como imigrante para o Brasil, curiosamente. Ele veio para, ele era funcionário do Ministério da Justiça no Libra, em Beirute, ele veio para conhecer a Amazônia, onde o pai dele havia, este sim, migrado no começo do século XX, do século passado. E ele veio com um primo, um primo irmão. E por que ele veio? Porque ele queria, o pai dele, quando voltou para o Libra, contava histórias da Amazônia para ele. E aí ele ficou curioso e quis conhecer essa, vamos dizer, o país da imigração ou a região da imigração do pai. E aí Manaus conheceu a minha mãe e parou, ficou. E, bom, eu cresci, passei minha infância ouvindo um pouco essas histórias de imigração, enfim, a língua, a língua árabe também. Meus avós maternos eram libaneses, muçulmano, casado com cristãs, dos dois, dos meus pais também. Isso não é muito comum, vamos dizer assim, nos países islâmicos, mas no Brasil acontece, tem acontecido. Isso, enfim, e convivi também com, enfim, com essa sociedade amazonense ainda mais democrática do que hoje, muito mais, porque eu estudei em escola pública e quando a classe média ou a elite estuda na escola pública, as pessoas vão dizer, se conhecem mais, se conhecem outros estratos sociais, crianças de outros, de outros, essa é a verdadeira democracia, onde a escola para todos é uma escola pública. E isso foi fundamental, foi decisivo para a minha carreira depois de, primeiro de leitor e depois de escritor. Então, eu convivi com esse, vamos dizer, esse pequeno mundo de imigrantes, também de judeus marroquinos que eram, são até hoje, meus amigos, pessoas que, enfim, caboclos, enfim, e toda a pirâmide social de Manaus no Colégio Estadual do Amazonas, onde eu estudei, o antigo Pedro II. Bom, depois eu saí muito cedo, eu queria estudar arquitetura, em Manaus, naquela época, não havia curso de arquitetura, a cidade, a metrópole, vamos dizer, mais próxima era Brasília, ficava três horas de voo. e deu uma loucura, eu quis ir, fui com dois amigos e moramos sozinhos lá, minha mãe, não sei, meus pais permitiram, foi uma decisão, eu queria ser arquiteto, minha mãe achava que eu tinha muito pendor para isso, porque eu pintava, eu gostava de pintar, ela achava que eu ia ser um Picasso, muito modesto. mãe é mãe em qualquer lugar, no Líbano, em Manaus. Exatamente. E eu cheguei em Brasília e, bom, aí começou a minha, vamos dizer assim, a minha vida um pouco nômade, porque eu morei três anos lá em Brasília, depois eu não aguentei a barra nos anos, final dos anos 60, começo até 70, aí eu vim para São Paulo e, de fato, estudei arquitetura aqui na FAO e depois eu fui embora com um bolsista para a Espanha. Mas aí eu já não queria mais, enfim, estudar arquitetura, já não queria mais ser arquiteto, eu estava, a gente pode conversar isso depois, porque eu estudei, fui aluno de grandes professores, que o Augusto conhece, amigo, a Júlia também, aqui na USP, como ouvinte, eu comecei a me formar, vamos dizer, aqui, como leitor, foi importantíssima essa passagem pela USP. Mas, Milton, eu queria, só para, e a gente fazendo um acompanhamento do roteiro, tem tanta coisa que a gente quer perguntar, não pular certas etapas, voltando ainda a Manaus, quer dizer, então, eu vejo muito forte uma presença da literatura na sua vida, mas você já anunciou aqui que tinha um desejo da pintura que aparece em vários personagens dos seus livros, pintores, os pintores estão sempre presentes, e também, a sua prosa também é uma prosa muito magética, muito plástica, muito poética, então, eu queria que você falasse um pouquinho dos inícios, então, um pouco da pintura, e um pouquinho também dessa poesia, que, se eu não estou enganado, a primeira vez que você publicou um poema foi em Brasília, no Correio Brasiliense, em 69, mas em Manaus você já tinha publicado coisas? Você podia contar um pouquinho esse período em Manaus ainda, da pintura e da poesia? Em Manaus, enfim, a minha referência era aquela coleção Gênesis da Pintura, não sei se vocês poderiam falar, muito antiga, e o Tesouro da Juventude também, que tinha, enfim, tinha muita coisa sobre artistas, O Gênesis da Pintura você cita até nos Cinzas do Norte, falando do mundo, como a formação dele, eu achei bem interessante, isso, que isso, para o Paulo Pasta, também foi uma coleção importante, Gênesis da Pintura. Pois é, porque ela foi formadora, você imagina, agora, Manaus tinha uma coisa, vamos dizer, tinha uma promessa de civilização ali, hoje é uma barbárie, é um caos, tristíssimo, mas, por exemplo, havia o Cine Clube da Biblioteca Municipal, que é uma biblioteca, um prédio centenário, onde a gente viu Bergman, por exemplo, onde passavam os grandes filmes italianos, clássicos, em Manaus, imagina, nos anos 60, e a gente conhecia poetas já de Manaus, você deve ter ouvido falar, Luiz Bacelar, enfim, que eram já veteranos, que falavam, e havia também um pintor em Manaus famoso, que depois se suicidou, eu até escrevi, mas não publiquei um texto sobre ele, enfim, e então a pintura e a arquitetura e o Galdir, eu achava aquilo louco, com 14, 15 anos eu via aquelas fotos do Galdir, do modernismo catalão, de Barcelona, e sonhava com Barcelona, eu achava que um dia eu iria morar lá, como eu de fato fui, morei, e eu escrevi o meu primeiro texto em Manaus, que foi publicado, você lembrou bem do Cinco do Norte, foi num jornalzinho chamado Elemento 106, o jornal do Grêmio Estudantil, que aparece também no Cinzas como jornaleco para o horror dos meus amigos que publicavam, que estão vivos, foi um jornaleco, foi um jornal de combate à ditadura, e você publicou um texto sobre educação, imagina, eu era um moleque já publicando sobre educação, eu nem quero saber a barbaridade que eu devo ter escrito, então, essas coisas, enfim, aconteciam em Manaus, que era uma cidade, enfim, que tinha uma vida cultural, vários cinemas, cinemões incríveis, todos foram destruídos, todos, o Éden, o Adeon, nomes bonitos, o Politiama, eram cinemas fabulosos, e, bom, então, esse foi o início, e as leituras no colégio Pedro II, a minha professora, não esqueço os professores, o Barrela, que deu sertões para ler, para a gente ler, o Alcijara, que deu Vidas Secas, Infância, do Brasiliano, achei muito difícil ler Infância, naquele, enfim, um pouco do Érico Veríssimo, Jorge Amado, os contos do Machado que eu li em casa, então, havia alguma coisa também, e, bom, eu era crooner também, eu tinha uma banda, então, um pouco do Tio Han, lá do Cinco do Norte, tem a ver também com a minha primeira juventura em Manaus, tudo isso, as aulas de inglês, de francês, de alemão, tudo isso, não havia televisão, nós tínhamos tempo, até 67, quando eu saí de Manaus, não havia TV, ainda bem, porque a gente não tinha a tela que hipnotiza as pessoas, não, a gente lia, brincava, ia para os balneários, era uma cidade muito agradável, muito, um pouco, ao mesmo tempo, fechada, mas aberta para o mundo, por causa do porto, por causa do porto, era o maior porto, Manaus foi o maior porto fluvial da América do Sul, durante o Ciclo da Borracha, e muitos estrangeiros também, muita gente de fora, cientistas, turistas, e mesmo pessoas que foram morar, que moravam em Manaus, que já de origem, vamos dizer, das famílias de alemães, de franceses, de ingleses, da época da borracha, que ficaram em Manaus. Então, a pintura e a poesia, como você falou, alguns foram, claro, eu queria ser um poeta, mas toda essa frustração, eu tentei, vamos dizer, mitigar um pouco nos personagens, e como você bem observou, há pintores e poetas em quase todos os meus livros, inclusive nos últimos. Bom, nos últimos, então, a trilogia tem a Alina, a mãe do Martim, ela vai embora, vai viver com pintor, com artista, para lembrar, mais um pintor nos meus livros. Isso, enfim, a poesia sempre foi muito presente na minha vida. O primeiro poema eu publiquei no Correio Brasiliense, isso mesmo, em 1969, depois, um livrinho aqui em São Paulo, com fotos da Amazônia, fotos de três amigos, mas são poemas que vale a pena completar esses poemas. Diz só para as pessoas o título do livro. Amazonas, palavras e imagens de um rio entre ruínas. Isso é de 78 ou 79. E porque já naquela época, quem, enfim, quem estava já preocupado com a questão ambiental, com a Amazônia, já estava percebendo que seria um caminho sem volta, que a devastação seria, de fato. Então, um rio entre ruínas em 79, quando apenas 3 ou 4% da Amazônia ainda, ainda, somente 3% havia sido destruída. Ela estava quase ainda intacta. hoje não, hoje o Pará, Rondônia, acabou. Milton, e como que você se descobre romancista? Como que você virou um escritor, digamos, de romances? E talvez você pudesse contar um pouquinho a história do relato de um certo oriente, seu primeiro livro, que fez 30 anos, ano passado. qual que é a sua trajetória? Do que você acha que, do que precisa um escritor? O que é necessário para ser um escritor? Um romancista, talvez? Olha, eu gostava muito de, bom, de ler e de escrever. Aqui em São Paulo, em 70, a partir de 71 ou 62, eu comecei a escrever alguns contos, mas, no fundo, eu não gostei de nenhum. Eu lia bastante, eu sempre privilegiei a leitura. Eu leio mais do que eu escrevo. Sempre foi assim. E, quando eu fiz o curso, os cursos, eu saía da FAO, dava uma escapada daqueles cursos chatos de hidráulica e de resistência dos materiais, que, às vezes, eram duros, da escola politécnica. E assisti a aula lá com os professores da USP, que eram, e são até hoje, alguns já faleceram. Eu lembro do Alexandre Barbosa, que era um mestre, o Lafetá, que leu o relato do Certo Oriente, ele chegou a ler. O Davi Arriguti, que foi o mestre de todos nós, o orientador. Depois, ainda comecei um doutorado com ele. Enfim, o Alfredo Bose, que ainda foi um professor quando eu tentei fazer o doutorado e depois abandonei para escrever o Dois Irmãos, eles, eu lembro que a gente perguntava, enfim, uma lista, por exemplo, dos grandes livros, e o Davi fez uma lista dos great books, e aí eu peguei aquela lista que era enorme, muitos clássicos, e eu comecei a ler aquilo e disse, ah, eu ainda preciso de muito chão para começar a escrever. E aí eu parei de escrever os contos e foi na Espanha que eu comecei a escrever o relato. Eu não me lembro bem, eu acho que foi em Barcelona. tinha um projeto lá que não deu certo, totalmente fracassado, eu comecei em Madri e depois em Barcelona eu escrevi um relato, foi até um poeta e tradutor que me disse, olha, você tem que escrever sobre, lá atrás, você não pode escrever sobre o que aconteceu agora no Brasil. Mário Merlin, o nome dele, que foi um tradutor importante, traduziu, inclusive, o Raduana Sarr, o Graciliano Ramos, Osman Lins, um grande tradutor que faleceu há poucos anos. E ele estava certo, ele era um exilado, argentino exilado na Espanha. E, bom, eu comecei a escrever o relato, demorou muito, porque sou muito lento também. Então, eu comecei por um romance, o que não é muito comum, os escritores começam escrevendo contos, publicando contos, mas eu achava que tinha matéria para escrever um livro mais, vamos dizer, um relato mais extenso. E foi uma trabalheira danada, como sempre é. Eu levei sete anos, de 80 a 87, terminei em 87 e só fui publicado em 89. Então, eu me tornei assim, Júlia, escrevendo esse primeiro romance e, sem muita, o Davi Arriguti foi muito generoso, escreveu uma orelha, um texto de orelha lindo, muito bonito, que saiu em outras edições, na Argentina, no Portugal, parece que na Espanha, essa orelha voou, foi uma orelha voadora, que andou circulando por aí. e, bom, foi assim, eu acho que, primeiro, você tem que gostar de escrever. Se você se forçar a escrever, não dá. Então, essa coisa da disciplina, o Borges dizia que você não pode ser poeta de 8 da manhã e 5 da tarde. Pode mesmo. hoje eu vou ser poeta, o Augusto pode falar melhor sobre isso, não é poeta, começar às 8, só vou até às 5, aí eu paro de ser poeta, de escrever poesia, não é assim? Então, eu acho que você tem que gostar muito de escrever e eu dou, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais, que é a experiência de vida e de leitura, que, no fundo, é a tua própria experiência de vida. Não ter pressa, criar um universo ficcional, acho que isso é fundamental para quem quer escrever ficção, criar um mundo, um mundo ficcional. Quais são as tuas inquietações? O que mais te preocupa? Quais são as questões que te assombram? São as obsessões e você não sai muito disso. Você fica rodeando, você pega os grandes escritores e se eles têm esse mundo, eles criaram esse mundo. Você pega o Cortázar, o Onete, eles têm essa coisa de criar uma, inventar esse mundo. Bom, eu, muito modestamente, tentei fazer isso, estou tentando fazer isso. Aproveitando essa questão que você está colocando de criar um mundo próprio, quer dizer, passando, então, da pergunta que a Júlia fez sobre o relato de um certo oriente, que, por exemplo, é o primeiro trabalho, a gente não sabia como sua obra ia se desenvolver, mas hoje, olhando, já vendo o conjunto, tem algumas coisas que são até fáceis, temas recorrentes, que reaparecem em vários livros, questões estruturais, e agora, vendo você falar de novo, para quem conhece sua trajetória, você, curiosamente, é um escritor de várias cidades. Isso, no começo, ficou muito marcado na sua entrada na cena literária por um escritor que vem, assim, do Amazonas, de Manaus, a cidade tem um peso, isso aparece na obra, mas agora, nos últimos, inclusive, você vê que já tem Paris, Barcelona, Brasília, São Paulo, quer dizer, você morou em diferentes lugares, e eu noto que há uma relação forte aí, nesse formar o mundo do escritor, que a gente poderia quase enumerar, assim, um trajeto que você parece que sempre desenha, entre as cidades, as casas, que tem sempre figuras centrais, especialmente nos romances mais ligados, Amazonas, patriarcas, e uma questão que tudo vai se encaminhar nos seus romances para uma certa ruína. Agora, lembrando do título até que você falou, da Amazônia, o rio, vamos dizer, entre ruínas, a ruína já aparece lá como um elemento forte, e eu diria, eu queria que você comentasse, não queria fazer aqui análise literária, só queria levantar como tema, no sentido de que eu acho bonito, essa estrutura, ela aparece recorrentemente, vamos dizer, como sempre nos apresenta uma cidade, aí vem o arquiteto, a casa, essa casa organiza o mundo, a partir dela que a gente vê os outros lugares, mas há uma dissolução progressiva nos romances, dos amores, não é? do acúmulo de riqueza do migrante, quase como se o avô chega, trabalha, o pai perde um pouco, o filho perde tudo, isso está ligado quase com uma perda também amorosa, uma perdição, não é? Acho que esse é um tema, pelo menos, a gente, na trilogia, acho que vai mudar um pouco, mas está lá também, ruína, Brasília foi apresentada como uma cidade nova, mal se forma, já parece uma ruína, não é? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, que já é o arquiteto escritor, não é? É, é inevitável, aí a minha formação de arquiteto foi forte, foi, eu também tive bons professores, ótimos professores na FAO, o meu orientador de iniciação científica foi o Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, meu primeiro trabalho foi em Manaus, que depois, muito tempo depois, acabou se transformando num ensaio que eu publiquei com o professor Benedito Nunes, ele escreveu sobre Belém e eu escrevi sobre Manaus, então, é um livro que a Júlia, que a companhia da lenda, não sei se vai republicar, ou talvez sim, em algum momento, em algum momento, quando existia de novo, publicação, vida fora da gaiola, essas coisas, mas a arquitetura foi, foi de fato, eu, assim, na minha geração, a gente, nosso sonho era trabalhar com a habitação popular, e isso, essa discussão até um pouco aparece no ponto de fuga da arquitetura, dos arquitetos, dos estudantes, dessa preocupação com o espaço, da cidade, com a habitação social, então, mas a questão, mas as ruínas, vamos dizer, são, vamos dizer, imagens ou metáforas poderosas, o Benjamin fala muito sobre isso, das coisas que é como se você olhasse para um lugar, para uma casa, para um bairro, para uma cidade, para uma paisagem, e reconstruísse tudo aquilo através das ruínas, daquilo que podem se tornar ou que já foram um dia ruínas, é um pouco também uma metáfora do passado, como que você, a partir das ruínas, você reconstrói a vida, vamos dizer, o espaço físico e a vida das pessoas, então, isso está muito ligado ao romance de formação também, como da trajetória desse indivíduo, de um grupo de indivíduos que, vamos dizer, da juventude à vida adulta, à maturidade, essa passagem me interessa muito, porque me interessa na literatura, dos romances que eu li, dos romances de formação, mas me interessa também porque a minha vida foi, eu vejo a minha vida assim também, de um moleque de 15 anos que depois, em Brasília, passa um tempo lá e depois em São Paulo, essas passagens de vida, Manaus, Brasília, São Paulo, Santos também, morei em Santos, depois Barcelona, Madrid, Barcelona, Paris, são, enfim, eu não pude fugir disso, e a história do Brasil é um pouco, quer dizer, nossa história, ela é um pouco uma história de ruínas, a gente constrói alguma coisa e não dá certo, nós estamos sempre começando ou recomeçando, quer dizer, o momento político hoje diz muito sobre isso, nós viemos de um governo, de governos do Fernando Henrique, do Lula, eu cito os dois porque eu acho que há coisas muito positivas nesses dois governos, só para ficar nessa, e depois houve uma destruição, houve uma espécie de degeneração daquilo que foi construído com muito custo, Manaus, por exemplo, Belém, as cidades brasileiras, elas tinham, até os anos 60, elas podiam ter sido salvas, do ponto de vista da, vamos dizer, da urbanização, da preservação do centro histórico, mas o que houve durante a ditadura foi uma, que destruiu muitas coisas, inclusive a nossa educação pública, que até hoje a gente, há repercussão disso, mas as coisas são, vamos dizer, demoram muito para ser construídas e em pouco tempo elas são destruídas. Então, os romances, eu acho que falam dessa, como você notou, vamos dizer, de uma cidade, cidades que poderiam ter dado certo e não deram, e de vidas que também não deram certo, e amores também. Mas o romance é isso, não é? O romance, quando tudo começa a dar certo, ainda romance é outra coisa. você começou a falar aí da cidade e um dos trechos que você ficou de contar para a gente fala de duas cidades, que eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas duas cidades através do seu trecho de relato de um certo oriente. é a... Deixa eu acender aqui. Deixa eu ver onde é que está. Onde é que começa mesmo? Dois, temas recorrentes. É onde estamos com o Augusto. Tá. Se algo de análogo havia entre Manaus e Trípoli, não é exatamente a vida portuária, a profusão de feiras e mercados, o grito dos mascates e peixeiros, o atês moreno das pessoas. Na verdade, as diferenças, mais que as semelhanças, saltavam os olhos dos que aqui desembarcavam, mesmo porque mudar de porto quase sempre pressupõe uma mudança na vida. A paisagem oceânica, as montanhas cobertas de neve, o sal marítimo, outros templos e, sobretudo, o nome de Deus evocado em outro idioma. Mas Manaus o dia reinava sobre todas as diferenças. Em Manaus, como em Trípoli, não era o relógio que impulsionava os primeiros movimentos do dia, nem determinava o seu fim. A claridade solar, o canto dos pássaros, o vozerio das pessoas que penetrava no recinto mais afastado da rua, tudo isso inaugurava o dia. O silêncio anunciava a noite. Essa pequena passagem evoca todos os sentidos, não é? Então, memórias típicas de infância, de quem olha tudo de baixo para cima. O Augusto falou sobre essa questão da cidade e também da arquitetura. E você, como arquiteto formado numa escola bem moderna, por sinal, sabe que também tem a escala menor do objeto, porque eu tenho a impressão que é muito importante para você também. Muitas vezes os objetos em cena são quase que personagens, eles são quase que evocados por um magnetismo próprio. Eu lembro, por acaso, do relógio da Enelie, que tem um significado chave para o desenvolvimento e toda a trama. Como é que você vê essa questão dos objetos? Eu lembro das canoas que aparecem em profusão em vários dos seus textos. Vejo também na própria casa, a parte da casa como a varanda onde você pega e corta, o personagem vai lá e corta o peixe, essa coisa da apropriação dessa vida cotidiana. Os objetos, eles são também, vamos dizer, irradiadores de memórias. quando as imagens, as imagens assim, às vezes, que vêm à minha cabeça quando eu estava escrevendo o relato, era, por exemplo, o narguilé, que meu avô trouxe do Líbano, com o Madre Pérolas, com todo trabalhado, e essa era uma coisa, era um objeto, enfim, que me fascinava, porque ele era lindo e tinha lá um lugar dele como se fosse um nístico na casa. esse relógio também que era, vamos dizer, tinha coisas, a Parisiense, que era uma loja lá atrás do meu avô, que eu não conheci, mas o prédio ainda está lá. Então, são coisas, os tecidos todos, tudo isso, vamos dizer, é muito forte na memória. Quer dizer, há um... muito mais no relato de um certo oriente do que nos outros, há, vamos dizer, uma espécie de busca sensorial dos objetos. E talvez eu estivesse um pouco, vamos dizer assim, influenciado pelos autores e as autores que eu tinha lido naquela época, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que também a Claude Simon, os autores franceses, em que os objetos são quase, enfim, são muito evocados, não como descrição, mas é que eles falam profundamente de uma memória e de um tempo também e de um espaço. Então, não é o objeto em si, mas o objeto ligado às relações humanas, às relações familiares. e isso está na obra desses escritores, da Virginia Woolf, por exemplo. Isso, enfim, acho que a atenção ao pequeno é muito importante para o escritor, porque na medida em que você fala de vidas particulares, você fala também da particularidade dos objetos, o que eles significam simbolicamente. Então, como você falou, o relógio tem um significado simbólico forte, da surda muda, da Soraya Ângela, que tem uma relação com esse objeto, com o tempo. E eu sempre dei muito valor a esses pequenos objetos que, vamos dizer, que depois vão reaparecer em algum momento. Eu coleciono alguns, por exemplo, o passaporte do meu pai, o guardei. São pequenas coisas que talvez só tenha interesse para mim mesmo, mas elas, vamos dizer, elas lançam, geram, geram, podem produzir muitas páginas. Pedro Nava, por exemplo, na memória do Pedro Nava, isso acontece o tempo todo. Para o memorialista, isso é importante também. mas eu acho que no seu trabalho tem dois movimentos que parecem assim, que trabalham paralelamente, de pulsão de morte e pulsão de vida. E essa busca dos objetos que parecem que estão mortos, que estão, que pertencem ao passado, como o Abílio falou, você tem uma tensão e você traz e reconstrói eles, traz eles para o fluxo da vida de novo. E eu acho que tem outros movimentos que seriam movimentos da paixão e do erotismo, aonde você estaria pulsando a vida. Muitas vezes, você faz o sentido contrário. Aquele amor que já nasce tão forte vai ser destruído. e os próprios corpos, a passagem do tempo. Então, eu acho que você usa muito bem esse trabalho. Eu queria só complementar com uma questão que acho que no começo havia mais um movimento de retorno nos seus romances. Quer dizer, o relato é um livro de retorno, de busca mesmo desses objetos, dessas pessoas, da família, de uma memória. Você parece que o projeto está claro. Nos outros, há uma promessa de vida. Já é o contrário, não é o retorno, mas a pessoa está se dirigindo para um futuro e que parece que o que é a criação do futuro já traz um pouco a destruição dele. A gente vai falar das ruínas. Então, pensando até em títulos, cinzas do norte, a ideia das cinzas, esses elementos, eu acho que você combina muito bem. Eu vou falar de alguns momentos que eu acho que você é muito lírico. Por isso que a gente já falou da poesia ou mesmo da plasticidade. É como se os romances, através da memória, trouxessem esses objetos numa correnteza da casa. Vai trazendo tudo para o centro. Eles vêm das margens para o centro. Mas tem um momento e ele se dá através do erotismo, através, vamos dizer, da culinária. Por exemplo, esses do norte me chamam a atenção o momento que chega a tartaruga. Você não é um homem de uma escrita violenta. E naquele momento tem uma grande sensualidade misturado com uma grande violência. O prazer de devorar as ovas. e aquilo tudo inclusive é passado, é entregado numa casa, depois se come, se saboreia, a cultura vem à mesa, o erotismo disfarçado está na mesa, não na cama. E de repente depois tudo aquilo ainda é guardado um dia e é levado como o resultado do morto para casa, só o casco e um restinho de comida. As ruínas daquela ceia, daquela cerimônia. Então, já que a gente está falando assim da transa, Marieta, nos seus livros tem um pouco isso. A transa, muitas vezes, o erotismo, nem sempre ele é pleno, ele parece que a mulher se oferece porque ela já vai casar com outro, está se despedindo, ela se mostra. Então, queria que você comentasse um pouco essas tensões, se isso, você trabalha mesmo no romance bruscando essa tensão, ou se é uma coisa que ela vem naturalmente. é bom, muitas vezes o romance ele se faz no momento da escrita, né? A gente não consegue, eu tenho a tendência de ser um arquiteto antes de escrever, de fazer planos, muitos esboços, fazer até gráficos, eu me divirto um pouco com isso, até para não começar mesmo, porque vai ser que vai dar uma trabalheira, aí eu fico no grafismo daquilo que vai acontecer, que vai ser escrito, mas muitas coisas acontecem no momento mesmo da escrita, onde o imprevisível conta muito, quer dizer, no trabalho da imaginação, tal. Agora, muitas vezes, de fato, eu acho que nem tudo é pensado, sabe, Augusto? Nem tudo, vamos dizer, quer dizer, tudo é pensado, mas muita coisa escapa do pensamento também. Agora, as grandes linhas de, vamos dizer, das relações amorosas, bom, isso sim, porque quando você começa a pensar nas personagens, você precisa saber do modo de ser delas, do que vai acontecer, como elas vão se transformar, quer dizer, eu acho que não é assim, você não vai soltando as coisas, às vezes acontece também, mas não é o meu caso, eu procuro, mas no caso, por exemplo, dos dois irmãos, ali, eu sabia que, vamos dizer, que a Rânia, por exemplo, a Rânia, que foi frustrada, constrangida na sua juventude pela mãe, ela exerce uma relação incestuosa, ou quase incestuosa com o sobrinho, com o sobrinho, e um pouco com os irmãos, então, são, vamos dizer, amores proibidos, vamos dizer assim, o grande tabu das culturas do mundo todo, do incesto, na noite da espera, também existe isso, essa frustração, vamos dizer, do casamento da mãe, do Martim, mas que, vamos dizer, ela se frustra com o casamento, mas ao mesmo tempo ela rompe com o padrão que era dos anos 50, ela é uma mulher dos anos 50, do século passado, hoje a história é outra, mas no Brasil daquela época era difícil fazer o que ela fez, era mais raro, vamos dizer assim, então, eu acho que há sempre uma busca, uma busca que não termina bem, uma busca amorosa que se concretiza, mas não termina bem, não termina bem porque o romance é isso, o romance, pode até existir romance, existem romances com final feliz, Ana Karenina, por exemplo, são dois casais, um deles é desastroso, está tudo errado e é trágico, ela morre e tal, mas a história do outro casal é uma história mais ou menos que termina, vamos dizer, uma espécie de, eu não diria com um conformismo mais conjugal, mas há um amor ali entre os dois, o Lievim, eu acho, e a Kitt, não me lembro direito o nome dos personagens, mas é isso, então, essa tensão amorosa existe sempre, essa tensão em busca de alguma coisa, de uma relação amorosa, mas ela em algum momento se desfaz. Milton, ainda dentro desses temas recorrentes, até mesmo você em entrevistas fala muito dessa questão dos imigrantes, e principalmente essa questão do Líbano e dessa relação com o Oriente Médio, mas se a gente olha os seus livros, tem uma presença de um universo muito mais amplo, de imigrantes, são alemães, são portugueses, japoneses, e também tem a presença de muitos dos migrantes internos, eu acho que até é um pouco a sua própria condição. No caso dessa trilogia tem o, acho que é Lázaro, o nortista, então você tem essa movimentação dos corpos no território, não só do nosso país, mas do território global. Como é que você vê um pouco essa questão? É apenas uma lembrança ou tem um caráter mais estruturador do seu pensamento literário? Dos imigrantes, da imigração? Da imigração. Eu acho que são as duas coisas, o Brasil é isso também, das imigrações, é o país de imigrações do mundo todo, sobretudo São Paulo, e Brasília, Brasília é a cidade mais mestiça do Brasil, por causa da imigração interna. Então, eu não entendia muito os sotaques quando eu cheguei a Brasília, eu conhecia só o sotaque paulistano, mas porque eu vinha para Manaus quando eu era criança, desculpe, vinha para São Paulo quando eu era criança. mas em Brasília eu ouvi sotaques do Brasil todo, de várias regiões do Nordeste, capitais do Nordeste, do interior, de Goiás, muito forte, porque era em Goiás, mineiros, de Minas, do Rio Grande do Sul, de todo, do Carioca, de todo o Brasil. Isso era fascinante também, porque quando eu cheguei a Brasília, a cidade tinha oito anos de idade, sete anos. Brasília estava em construção, era uma espécie de deserto, um fazendão ali, um serradão, tinha aqueles primeiros edifícios, a catedral, o plano piloto ainda sem Asa Norte, Asa Norte terminava na UNB, era muito pequena ainda. Então, a questão do... e eu convivi com essas pessoas que eram de todos os lugares. Eu lembro de um amigo acriano, do Humberto, que ainda está lá, em Brasília, quer dizer, onde eu iria encontrar um amigo, uma pessoa do Acre, onde eles iam encontrar um cara de Manaus, a não ser em Brasília, naquele momento, num colégio de aplicação, num colégio público. isso está, de fato, nos romances. No Dois Irmãos, tem lá a Pensão Bíblos, que reúne vários imigrantes. Está na minha vida também. Manaus, hoje, uma cidade que tem 40% da população de gente de fora. 40%, muita gente de fora em Manaus. E São Paulo também. São Paulo, vamos dizer, é uma cidade muito mestiça. Muito mestiça. É incrível como tem imigrações de todo o mundo. E de todo o Brasil também. Milton, tem algumas perguntas que chegaram aqui vindo do público, não dá para a gente colocar todas, mas tem a Mari Castilho, ela pergunta que você comentasse um pouco um conto, Encontros na Península. Se você poderia, eu nem conheço isso, então, estou curioso também. o conto da cidade de Lhada. Bom, esse conto surgiu de um convite que fizeram para comemorar o centenário da morte do Machado, acho que foi isso, no MASP, salvo engano. e eu não queria escrever um ensaio porque, nossa, tanta gente já escreveu, gente boa, escreveu sobre Machado e queria escrever mais. Embora eu tenha escrito um ensaio para o Prefácio, para o Memórias Postas, para as Curvas. Mas o... Aí eu escrevi um conto, que é o meu conto mais autobiográfico, eu acho. Eu acho que é o meu texto mais autobiográfico, porque quando eu morava em Barcelona, eu queria dar aula de português e pegava cartazes em tudo que era lugar, no Centro Cultural Brasileiro, nos bares. E aí uma catalã me telefonou e disse que queria aula, mas português do Brasil. Eu falei, não, eu sou brasileiro, não poderia ser de outra forma. E aí eu era uma mulher muito rica, que morava na Avenida Diagonal, ali, um apartamento modernista de, sei lá, 300 metros quadrados, uma coisa de louco. Miró na parede, vários. E, bom, e ela aí me disse, não, eu só queria ler Machado de Assis. Eu falei, é só isso? Eu disse, só quero ler Machado. Eu disse, mas por que a senhora quer? Bom, isso foi durante meses, até eu descobrir que... Aí ela me contou uma história. Porque eu fiquei curioso, porque a gente bebia vinho, tinha vinho maravilhoso, eu saía de lá com pernas trançadas. 300 metros quadrados de vinho também. De vinho. De vinho. Saía pela Diagonal, já na Diagonal. Até Grácia, onde eu morava. E ela contou uma história louca, porque ela queria provar para o amante português dela que o Machado era melhor que o Essa de Queiroz. E ela, então, o desafio dela era ler o Machado e o Essa em português. E isso... E ela fez isso. Ela conseguiu fazer isso. Agora, eu não posso contar o final do conto, porque aí eu convido... Essa é a história, vamos dizer. Essa senhora, ela... Até hoje me lembro do nome dela, de tudo. Victoria Soler, muito catalã. E ela... Vamos dizer, as aulas eram magníficas para ela. Para mim, não para ela, porque ela pagava muito bem. E eu vivi praticamente nessas aulas particulares em Barcelona durante alguns meses. E ainda rendeu um conto. Parece que ela publicou um conto lá também, na Catalunha. O professor de português. Estou louco para ler isso conto. Não soube disso. Contro com brasileiro. Newton, tem mais outras aqui? Tem dois arquitetos. Um deles é o nosso presidente do Instituto de Arquitetos, Nivaldo Andrade, que é de Salvador. e ele pergunta para você sobre o edifício do Artigas, se isso tem algum impacto na sua sensibilidade como escritor. E eu já emendo um outro arquiteto de Manaus, o Marco Sereto, que pergunta qual foi a sua impressão quando você retornou a Manaus depois da implantação da Zona Franca, de Manaus e as transformações. Então, são duas perguntas mais para o edifício de arquitetos. O edifício da FAO, o projeto da arquitetura, eu acho magnífico. Eu acho um dos grandes projetos da arquitetura brasileira. Aliás, quando eu vi o edifício da FAO, eu fiquei fascinado, porque tem toda... Bom, primeiro, do ponto de vista estrutural, os arquitetos sabem... Eu não sou um arquiteto de verdade, já não sou mais... Tenho pouca prática de arquitetura, mas eu acho a estrutura... O que eu acho genial nesses arquitetos, o Artigas, da Escola Paulista, vamos dizer, embora o Artigas seja de Curitiba, mas ele morou muito tempo em São Paulo. Vamos dizer, é pensar num projeto como um todo, da estrutura e das partes, da circulação, enfim, da relação entre o interior e o exterior. Então, a FAO, para mim, é uma aula de arquitetura. Como Brasília foi, de algum modo, uma aula de urbanismo, e de arquitetura. Eu sei que muita gente critica Brasília e tudo deve ser criticado, mas, se eu olhar para a FAO, para o projeto da FAO, você vai ver que ali tem, vamos dizer, tem uma engenhosidade no tratamento do espaço, da estrutura, que é raro que é raro você ver em projetos. Tudo, tudo, aquela caixa da biblioteca, que parece uma caixa meio suspensa, quer dizer, você vê de qualquer lugar das rampas ou dos ateliços, você tem um controle, você está vendo o espaço todo, a relação com o exterior, como Brasília foi uma aula de arquitetura, de urbanismo, para mim, a FAO também foi. Manaus, eu, cada vez que eu volto a Manaus, eu fico mais amargurado. Já não tem mais nada a ver com a Manaus da minha juventude, e eu não falo isso por nostalgia, eu falo isso porque as cidades, a gente estava falando dos objetos, mas também os espaços, eles são, vamos dizer, eles estão na nossa memória. Como que um jovem amazonense hoje, uma anauara, vai reconhecer a sua cidade de 50 anos atrás? Não estou falando de 100 ou 150 anos, não estou falando das cidades europeias, enfim, que foram destruídas pela guerra, algumas, mas estou falando de 50 anos, de meio século atrás. A destruição de Manaus foi avassaladora, foi uma coisa impressionante. Já não, é irreconhecível para mim. Eu sinto muita amargura quando eu volto para lá, e hoje, hoje mesmo, com a pandemia, a situação é catastrófica. Resultado meio século de má gestão, corrupção e descaso e absurdo. Do ponto de vista urbano, Manaus é um absurdo. É uma aberração o que fizeram com a cidade, o aterro dos garapés, a política... Bom, isso está no cinza do norte. A obra do mundo, aquela chama... Esqueci o nome, mas o mundo faz uma obra de arte, uma instalação, Campo de Cruzes. De Cruzes. Que é um pouco autobiográfico, e quando eu me formei, me convidaram... por sinal, é destruído também. É destruído. Foi a primeira grande área de floresta do lado de Manaus, que foi destruída para implantar um programa, um conjunto habitacional. Cidade Nova, que hoje já tem um, dois, três, quatro. Cidade Nova hoje é uma cidade dentro da cidade. e quando eu fui conversar, isso foi nos anos 70, quando eu conversei com o pessoal da prefeitura para fazer um estudo, eu, ingênuo, o que eu tinha aprendido na FAO, vamos fazer um estudo de implantação, um estudo socioeconômico, quem que vai morar lá, quais as áreas verdes que vão ser preservadas, a questão dos equipamentos urbanos, ela disse, não, nós vamos queimar tudo e construir as casas. Aí disse, bom, então eu estou fora. Estou fora. O que eu vou fazer? E isso não mudou. Isso foi nos anos 70 e o Minha Casa Minha Vida ainda é projetado assim. É incrível, é incrível como a burrice brasileira, o descaso. Realmente, o tema da ruína que aparece por outras partes. É sempre assim, sempre assim. Milton, você até involuntariamente acabou respondendo para a Adriana dos Anjos que perguntou justamente essa questão mais atual da pandemia em Manaus. Dando aqui um pouco prosseguimento nos nossos temas, o terceiro tema ele já adentra no que a gente fala assim, na oficina do artífice, do escritor como o cara que trabalha no seu dia a dia esculpindo com palavras. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Augusto que ele que vai começar a falar sobre essa questão aqui, sobre esse tema. é um pouco complementando essa questão sempre das estruturas, né? Você falou muito que você faz o risco, você põe as fundações nos seus romances, mas eu diria que do ponto de vista assim, temático, é muito impressionante como a estrutura familiar organiza a forma romanesca. quer dizer, todos os romances têm uma estrutura familiar muito forte, né? E desse ponto de vista, lendo os livros novos da trilogia, eu imaginei que a gente encontraria, talvez, uma ruptura maior dentro dessa estrutura familiar, né? E, no entanto, ela parte de um princípio que eu acho que também, então, é recorrente para você, sempre um pouco relações onde um personagem que é do romance de formação, esse jovem que está procurando o seu caminho, ele tem uma grande afinidade com uma figura feminina mais presente na narrativa, não é? Presente, mesmo que de forma ausente, não estando, mas ela está ali fortemente ancorada, o personagem masculino está ancorado nessa mulher mais velha, não é? e você tem uma figura de um patriarca sempre muito autoritário, não é? Quer dizer, desse ponto de vista, os romances são romances que, por voltar ao passado, por ter uma estrutura familiar, é curioso como você combina uma certa visão de mundo, de crítica moderna, mas ao mesmo tempo você está preso na forma romanesca num romance que eu diria que tem uma estrutura do século XIX, né? Sempre tem algum filho desgarrado, tem a disputa entre os irmãos, queria que você comentasse o peso dessas leituras, talvez pensando realmente numa leitura do século XIX forte de romance, se ela teria marcado você muito nesse aspecto. Eu acho que você tem razão, usar essas leituras que tem a ver com romance de formação e que é anterior, no século XIX, né? Que nasceu na Alemanha, mas tem muito a ver com romance da desilusão também, que romance de formação de algum modo é o romance da desilusão. Isso me pegou muito, quer dizer, eu gosto muito dos romances do século XIX porque, primeiro que são, é o grande século, talvez seja, do romance como gênero, clássico, talvez o romance francês seja um dos mais importantes e o russo também, são dois, vamos dizer, são duas forças da literatura do século XIX do ponto de vista do gênero, do romance, do conto também, embora tenha na Inglaterra, em todos os países dos Estados Unidos, mas o machado, o nosso machado daqui, isso me marcou muito porque, enfim, eu lembro que quando eu li O Coração Simples do Flaubert em Manaus, com a minha professora de francês, aquela empregada, a Felicité do conto do Flaubert, que trabalhava à exaustão, eu via as empregadas de Manaus nela, a vida dela, eu dizia, nossa, mas isso aqui, um século depois, um século depois, nós temos essa loucura aqui em Manaus e no Brasil, de modo geral, mas no norte, no nordeste, talvez, muitas relações de trabalho ainda capitalistas avançadas ainda não tinham chegado, isso era muito claro para mim. Então, vamos dizer que essa estrutura romanesca, do romance clássico, sempre me fascinou. e eu, desde o início, eu, talvez, salvo, com exceção do relato do Certo Oriente, eu não me preocupei, vamos dizer assim, em escrever um romance que transformasse a nossa língua, um romance inovador, um romance, uma literatura de vanguarda, eu, 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 eu não me preocupei com isso porque eu tinha lido o Grande Sertão Veredas. Então, eu achava que esse experimentalismo, depois do Grande Sertão, seria, seria, deveria ser tão genial quanto o Grande Sertão. E o Asmalins, depois, em uma entrevista, eu li, ele falou exatamente sobre isso, disse, eu não posso fazer uma, vamos dizer, uma inovação da linguagem, porque isso, o Rosa já fez, eu posso mexer com a estrutura temporal, enfim, como de fato ele fez em Avalovara, que tem ali, é inovador por outros caminhos, não da linguagem em si. Então, ficou um pouco isso, ficou essa herança forte do romance do século XIX, que está também em muitos romances do século XX. sem dúvida. Hoje, você, dos romancistas, pega o Rampamuk, por exemplo, o turco, o prêmio Nobel, a estrutura dos romances dele é uma estrutura que tem, ele conta uma história, uma coisa assim, muito, vamos dizer assim, que vai para todos os lados, que tem ali uma coisa do tempo e tal, mas ele está contando uma história também, como o próprio alguns romances latino-americanos, hispano-americanos também fizeram isso. Então, eu acho que o romance de desilusão, para mim, foi importantíssimo, porque o Brasil é um grande romance da desilusão, é uma coisa que não deu certo, que prometeu em vários momentos, nos anos 50, com Juscelino, depois com a retomada da democracia e não deu certo. Houve uma interrupção brusca, quando não bruta. Então, quando eu me, vamos dizer, tive consciência de que eu não queria escrever um grande romance estético, eu acho que há boas tentativas, eu acho que, por exemplo, Lavoura Arcaica, ele é um romance ousado, é um livro ousado, embora não subverta a linguagem como o Grande Sertão. Mas é um romance que dá um passo à frente em muitos aspectos. Mas eu, sabe que eu nunca tive essa pretensão, não foi uma preocupação para mim, e eu poderia ter tentado. No relato, eu tentei uma narrativa mais lírica e essas vozes que vão se misturando, eu perdi muitos leitores com isso também. Leitores que não se achavam. não se achavam. Aí depois eu descobri que não é preciso isso. Não é preciso você... O que eu não abro mão, o que eu tento, vamos dizer, eu faço um esforço enorme para, vamos dizer, para que funcione, é a construção das personagens e dos conflitos. porque quando eu leio um romance com personagens que não me tocam, aí eu perco o interesse. Eu perco o interesse. Eu só comentei isso, que eu acho que tem uma diferença para quem vai ler agora os dois livros que estão estruturados, vamos dizer, numa época, em cidades, e que eu acho que você estilhaçou um pouquinho. Ele tem uma forma um pouco mais, vamos dizer, de montagem. O outro tem de fluxo. Então, vamos dizer, os outros romances, até Cinzas do Norte, eu noto que pode entrar cartas, outros elementos, outras vozes, mas tem um fluxo. É quase como se tivesse o rio mesmo com seus afluentes, as várias vozes. A gente tem um ritmo que é ditado pela memória fluente, uma correnteza das coisas. E agora, o lugar mais sombrio, a gente vê um mimetismo, também, em algumas coisas, até você poderia falar que a cidade aparece uma superquadra, a Asa Norte. Quer dizer, os fragmentos, eles lembram exatamente os espaços vazios da cidade de Brasília, por exemplo. ou visto em São Paulo, pequenos aglomerações, muitas coisas atomizadas que fazem a grande cidade. Mas, curiosamente, essa forma que é tão diferente, aí mostra o que seria uma característica tua, uma coisa muito própria tua, da maneira que a memória aparece, ainda que em espaços distintos de cidade e de formas romanescas. o tema da família, ele está ali ainda. Ele é um núcleo muito forte dentro de formas literárias distintas. Eu acho isso bem interessante de ser pensado. Quer dizer, é um núcleo mesmo, uma organização. Não falo isso como crítica, mas para poder iluminar melhor os dois trabalhos. deixa eu emendar, Milton, esse comentário com uma pergunta que tem esse sentido também. Que a memória, inclusive tem um trecho aqui que você fala no seu primeiro romance, o relato de um certo oriente, que você fala literalmente o seguinte, a vida começa verdadeiramente com a memória. e é uma coisa que talvez o Augusto está falando dessa transformação na narrativa, mas tem duas presenças que estão interligadas, que eu vejo em praticamente todo o seu trabalho, que é essa questão da memória que ao mesmo tempo nos leva a um sentimento, uma sensação do tempo irrecorrível, o tempo que, mesmo que a narrativa vá mansamente fluindo, o tempo vai se esgotando, vai desaparecendo. Curiosamente, esses temas da memória e do tempo foram tematizados por vários personagens, vários intelectuais, mas tem lá, ainda na Idade Média com Santo Agostinho, uma das suas elucubrações mais interessantes do tempo e da memória associados. Como é que você vê essa questão nos seus textos, essa relação do tempo e da memória? O escritor uruguaio Juan Carlos Zonetti dizia quando se fala em tempo na literatura, sempre tem que ser com T maiúsculo. Então, eu acho que a literatura é basicamente a prosa sobre a passagem do tempo, e suas implicações, seus conflitos, suas relações humanas no tempo. Bom, o Borges trabalha muito com isso, com a questão do tempo. Quer dizer, o tempo que é uma questão também filosófica, metafísica. Santo Agostinho, você citou, falou de Santo Agostinho nas condições, ele diz, quando não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é, mas quando me perguntam o que é o tempo, não sei responder. isso é uma... Agora, está certo, acho que o Augusto é isso mesmo, essa trilogia é diferente dos outros, a estrutura é muito fragmentada, porque eu não ia conseguir escrever essa trilogia com a... Quer dizer, eu acho que não ia... a forma não ia bater com o que eu queria escrever. E você sabe que a gente vai atrás da forma primeiro. e aproveitar para pedir para você falar um pouco, então, do projeto desse livro que acabou se tornando uma trilogia, Milton. Como que ele nasce? Enfim, é uma história muito próxima, tanto no tempo quanto na sua... Enfim, acho que tem um fundo autobiográfico muito forte. Então, talvez você pudesse falar um pouco, enfim, até para quem talvez não tenha lido os livros ainda, de como foi essa construção, do que era o projeto inicial que você ficou muitos anos trabalhando nele. Então, falando do tempo também, de maturação da escrita. Enfim, talvez você pudesse contar mais o que são esses livros. Então, a primeira ideia foi em 1980, olha que loucura. Foi lá atrás quando o meu amigo Mário Merlino leu um esboço de, sei lá, eu acho que tinha 100 páginas, ele disse, não, não, isso aconteceu ontem. Só depois de amanhã, você vai ter que escrever, ele depois de amanhã falou, só daqui a muito tempo você tem que voltar para isso. Vá lá para os seus ancestrais, para Manaus, para aquela origem perdida. e ele estava absolutamente certo, porque... Então, eu adiei, fui adiando, eu passei ainda pelo Cinzas do Norte, que é uma espécie de primo meio distante dessa trilogia, mas com uma estrutura ainda voltada, como Augusto falou, desse rio, desse fluxo contínuo com as suas vertentes. E foi depois, quando eu acabei o Órfano do Eldorado, que eu me entreguei a esse processo, a esse projeto. Eu disse, não, agora eu vou fazer, eu vou tentar fazer, mas para encontrar a forma que foi mais complicado. É sempre complicado se encontrar a forma do narrador, a estrutura do romance. Eu não começo pelo enredo, não sei como é que é, o que vai dar, o que vai... mas a forma é importante e eu e a nossa vida era muito fragmentada nos anos 70. Ah, pô, você não podia, você ia para a aula, para a escola, aí a polícia invadia. Isso na UNB era uma loucura, era uma loucura. As pessoas não têm ideia de como a Universidade Brasília que foi barra muito pesada lá nos anos. E você foi no colégio, no colégio de aplicação primeiro. Eu estava no colégio de aplicação que era na entrada do campo. Não era o INB. Então, todas as invasões passavam pelo nosso colégio, do lado. E, bom, aí tinha a deduragem, tinha a deduragem, aquela loucura toda, a gente não saber com quem era nosso amigo, quem estava. Isso, enfim, aí eu pensei numa estrutura mais fragmentada de pedaços de diários, de cartas, de confissões, de diários, que no segundo volume estão mais presentes, porque aí entram, entram a outra tribo e já são mais maduros, a formação já está mais, vamos dizer, já está se cristalizando, também as profissões estão aparecendo. Então, agora deu muito trabalho. Eu percebi que um romance de 800 páginas seria, do ponto de vista editorial, já que tenho dois editores, não seria muito interessante, vamos dizer assim, um romance de quase 900 páginas. E aí eu conversei, na época, eu conversei com o Luiz e com você, eu acho que eu conversei também ou não sei, não, com a Rita. Era a Rita. Com a Rita, é. E aí eles acharam legal você fazer em três partes, sendo que duas são grandes e a terceira é bem pequena, o terceiro volume. é bem menor. Porque tem um quarto ainda que, isso eu não contei para vocês, para você, para a minha editora, mas estou contando agora só entre nós. Tem um quarto volume que ele sai, é um desvio, mas que tem elementos de toda essa história do Martim, mas que pode ser lido separadamente. é que eu não queria parar de escrever, com a pandemia, eu decidi aumentar mais coisas e fazer outras num paráxido, senão eu enlouqueço. Eu estou, há mais de um mês, eu já era recluso, por profissão. Agora, eu não posso, não posso sair de jeito nenhum, nem as minhas, enfim, nem nadar eu posso mais. Então, eu estou pensando em fazer outras coisas, em outros romances, em contos. Então, o projeto foi esse e a verdade é que é diferente dos outros, é diferente dos outros, mas foi, para mim, um desafio também, um desafio de você montar essa história toda, que é um cavalo de batalha, você não se perder nisso, nesse fluxo tão grande de, eu não sei, não sei como os leitores estão lendo, mas eu acho que, não sei dizer, aí sempre o leitor que dá a resposta final. mas eu queria escrever, eu acho que era uma coisa da minha geração também, da arquitetura, da minha experiência na FAO, da minha vida toda, enfim, mas eu acho que eu não vou mais me aventurar em livros de 300 páginas, eu acho que chega. Milton, essas histórias, essa trilogia, é só coisas da sua memória, ou você tem uma pesquisa, como é que você faz isso? Você tem um método, uma mania, um jeito de ativar essas coisas do passado, porque está envolvendo coisas que aconteceram mesmo, não é uma imaginação. Tem muitos diários, partes que são cartas, diários dos fragmentos, você tem diários, aliás, você tinha diários? Uma pergunta aqui, curiosidade minha. Eu não, mas meus amigos tinham. Eu tive amigos, tenho amigos, grandes amigos, que abriram um baú para mim, de coisas muito íntimas, e foram grandes amigos, e eles me disseram três, pelo menos três, a gente falaram, você usa o que você quiser, sem nenhum constrangimento. Não quero que citem meu nome, mas você pode usar e abusar de tudo isso que aconteceu. Então, por exemplo, no ponto de fuga, a viagem da Laísa e da Marcela, das duas moças apaixonadas que vão para a Amazônia, foi inspirada numa longa carta que uma amiga minha me escreveu quando eu estava pesquisando, voltando agora a pesquisa sobre esse romance. e tudo aquilo tem um fundo. É que você transforma, a ideia não é reescrever, transcrever nada do que foi, do que você lê, é transformar aquilo. Então, amigas queridas como ela, como a Tuna, a Tuna Dueck, a atriz, como o meu amigo de Manaus, que saiu de Manaus comigo, Aurélio Miquiles, que é um documentarista, cineasta, de outros tantos, da Nina, Kahn, que também é uma amiga que me deu, trabalhou anos com os índios, morou anos com os índios da Amazônia, os Ticuna. Eu tinha um material vastíssimo e tinha a minha memória. Agora, e tinha também, eu tenho anotações que eu encontrei dos anos 70, de São Paulo, muita coisa, meus passeios, as passeatas, na Praça da Sé, no centro de São Paulo, eu encontrei coisas do Arco da Velha que eu achava que tinha perdido e fui montando isso. Brasília, por exemplo, eu não ia, quando eu saí de lá, em 70, eu disse para mim mesmo, nunca mais vou voltar para essa cidade, nunca mais. me deu um bode, me deu uma... E 30 anos depois, de fato, eu passei 30 anos sem voltar à Brasília. Em 2000 ou 2001, um jornalista, o Carlos Marcelo, do Correio, na época, ele me convidou para fazer um... os ex-alunos do CIEM, do Centro Integrado, que foi... que a ditadura fechou. Então, a Ana Miranda, que foi minha colega do CIEM, vários amigos, ele convidou as pessoas para escreverem sobre... Eu acho que foi o centenário de Brasília, eu não lembro direito. E aí eu voltei e adorei a cidade, porque era outra cidade. Eu também era... Não era mais um moleque, um menino de 20 anos, 18 anos. E aí eu fui várias vezes à Brasília. e um poeta, um amigo meu, o Nicolas Bermi, foi o meu guia, que ele conhece tudo, e coisas que eu não me lembrava, onde é que eu morei, onde é que... Foi uma viagem, e ele conhece tudo em Brasília, o Nicolas. Ele me levou para todos esses lugares, para as cidades satélites. Imagina, 30 e tantos anos depois, mudou muito. Aí eu visitei o NB, e a única coisa que ficou a oca dos estudantes que moravam ainda está lá, de madeira e tal. Essa é uma informação bem interessante que você deu, a pergunta da Júlia, traz à tona, então, esse material, que é um material que mistura novamente os gêneros. Porque é como se o romance de formação virasse um romance de geração também. Quer dizer, tem vozes aí, são vozes de vários amigos, pessoas que viveram, elas estão lá, e o romance, desse ponto de vista, ele está me lembrando muito o jogo da amarelinha do Cortácio. até a questão das cidades de Paris e Buenos Aires, trânsito entre coisas, vamos dizer, a fragmentação, a necessidade de ter esse estilhaçamento, que na verdade não é só a fratura, na verdade, é um pouco a sutura de tudo isso, é você pegar e juntar. Então, eu acho que isso tem uma força no livro, da forma que você adotou, que é interessante, que dialoga com outras vozes, não tem só a voz do narrador. É, exato, ele é descentrado, é um narrador que dá a voz para os outros, porque eu quis isso, sobretudo no segundo, no ponto de fuga, esses pontos são também as vozes, é como são fugas, são vozes que vão para lá e para cá, às vezes são dissonantes, às vezes ali há traições a tudo, os destinos de cada um ali naquelas vozes. Então, vários leitores e jornalistas falaram sobre, vamos dizer, a repercussão, como que os livros vão de alguma forma dialogar com o tempo que nós estamos vivendo, porque essa brutalidade está voltando, não, vamos dizer, com o mesmo, vamos dizer, da mesma forma porque não é uma ditadura, esse cara aí foi eleito, incrível, mas foi eleito, mas também a forma de censura, de repressão, essa extrema-direita religiosa que é muito forte, que está voltando também, tudo isso, o autoritarismo, mas a configuração dessa violência toda, eu acho que é uma herança da ditadura, não tenho a menor ideia de que essa polícia hoje é militar, essa brutalidade policial e toda impunidade é consequência de coisas que não foram resolvidas, que continuaram durante o período democrático, mas é interessante, é bom saber, você percebeu essa fragmentação, esse estilhaçamento é uma, de fato, traduz uma coisa mais funda, como a forma sempre traduz, não é, Augusto? Quer dizer, ela não é uma, vamos dizer, ela não é uma escolha fútil, nem gratuita, quando você elege um tipo de estrutura, você mexe com muitas coisas, é como você mexer com o narrador, você desloca um pouco o narrador, você mexe com tudo também, então foi difícil encontrar o tom e eu queria, por exemplo, a voz do Julião, por exemplo, um ponto de fuga, ele é diferente dos outros, a voz no artista é diferente do Martim, que é mais comedido, é mais clássico, não solta palavrões, os outros não, são cada um a própria Anitta, enfim, são pessoas, são personagens que, enfim, que tem uma particularidade, que tem uma voz, então foi complicado, deu trabalho, por isso que eu passei esses dez anos, nove, dez anos, montando isso, sei lá. Queria pôr uma pitadinha de uma coisa só, adiantar um tema dos que a gente pensou, mas que está ligado a isso, é que eu me surpreendi lendo o seu livro de crônicas, como na verdade, ele fosse um bastidor de muitas outras histórias que você contou ou explicou personagens, até o cachorro, o fogo, aparece uma explicação numa crônica, você falando com a sua mãe, sua mãe meio, eu sei bem a origem daqui, da onde vem, você é meu filho, não adianta falar que não é inspirado, e tal. Então, também contos que estão lá, disfarçados de crônicas, e o livro de conto, essa questão do gênero, parece que nos onze anos, um período que você parecia, não fez um romance, vamos dizer, a crônica e o conto alimentaram de alguma forma, são formas mais fragmentadas, o contador de histórias, e no livro de crônicas é muito bonito como seus leitores te contam histórias também, que você aproveita e transforma daí em conto em crônicas, muitos leitores, tem muitas crônicas que os leitores chegam, te contam uma coisa e você, então, a gente falou muito do narrador que estrutura, que pensa, mas tem uma coisa da vivência que incorporou a vivência dos outros que agora eu entendi nesses últimos livros, mais ainda, mas que ela está presente no livro de crônicas, e no livro de contos, inclusive assim, Varandas de Eva, aí é como se fosse um conto que descola de um episódio que você tinha falado de um lugar que está lá o tio Han, quer dizer, você trabalhou com vários, como se fossem pequenos trechos de romances que você não aproveitou no romance, mas que são variantes daqueles personagens, tem uma capilaridade, de agora, que eu entendo entre o livro de crônica, o livro de contos, mas eles deságam é no romance, e essa última forma pegou muito isso, a crônica de geração. sim, eu acho que é por aí mesmo, inclusive as crônicas, algumas são exercícios do que poderiam vir, de outras coisas que poderiam vir depois, e é verdade que eu explico algumas cenas do Cinzas do Norte, por exemplo, da Alicia no Rio, eu esqueci o nome da crônica, mas tem uma crônica sobre a Alicia. Tem, aparece personagens assim, o Minotauro, para quem já é leitor seu, é um prazer ler o livro de crônicas, porque ele é uma fonte, é um mapa genealógico dos personagens, parece a comédia humana, assim, aquela redesenhada, né, aí você vai aprofundar mais um pedaço aqui, um pedaço ali, mas é bonito, tem uma flutuação entre a crônica e o romance, assim, bonita. Obrigado, Augusto, fico contente de saber que você fez essas conexões, que às vezes só está na nossa cabeça, né, a gente não pode esquecer que os críticos estão o tempo todo fazendo outras, outras conexões, né, como disse o Harry James, os críticos são os pequenos demônios das sutilezas, né, e é uma grande verdade, né, porque a gente nem consegue, vamos dizer, dar conta de tudo, né, você pensa no Grande Sertão Veredas, será que o Guimarães, eu fico impressionado, será? Ele pensou em muitas coisas, ele ouviu muita gente, toda aquela história, né, do, mas será que ele deu conta de tudo aquilo? Ele estava consciente de tudo aquilo, das 590 páginas, porque o papel da crítica, no fundo, é esse também, né, esse cara não pensou em tudo, então eu vou pensar no que ele não pensou, eu vou preencher essas lacunas que o leitor gostaria de saber, né, o que o leitor, quando eu leio um livro de crítica, eu vejo também essa, eu fico muito curioso para ver isso, para ver o que que o crítico está olhando, né, que não foi, que o leitor também não conseguiu ver, né, porque, porque, às vezes, o leitor não vê tudo, né, ou vê na superfície e não, e daí também a importância da crítica, né, que dialoga, né, desde sempre, desde a modernidade, dialoga com as obras literárias, mas a crônica, eu tenho um pouco medo, Augusto, é do prazo para entregar, né, embora seja, embora seja mensal, começou semanal, depois quinzenal, depois mensal, e agora não pode ser bimensal, tem que ser mensal, porque senão não tem, não faz sentido nenhum, né, mas, mas eu, eu sempre volto também ao passado, faço um recorte de, porque não termina, o passado é inesgotável, né, você lê o Pedro Nava, eu digo, mas, cara, é inacreditável a quantidade de detalhes, se bem que ali o documento, o documento também ajuda muito, né, tem muitos documentos, muita coisa que foi, tudo foi guardado, né, ele é um grande arquivo de uma, de uma, de uma vida inteira, né, de uma vida inteira, então, eu acho que essa, voltando agora a pesquisa, que o Abílio perguntou, quer dizer, quando eu escrevi O Órfano do Adorado, eu fui a Parintins, que é, vamos dizer, Vila Bela, da Rainha, eu fiquei lá, morando lá um tempo, fui duas vezes, duas ou três vezes, uma delas eu fiquei lá, morando com as pessoas, encontrei o nome da personagem numa moça que vendia, que vendia um ambulante, né, vendia, de Naura, eu achei, de Naura, achei o nome belíssimo, para entender também, o que eu conheci Parintins, quando eu era muito jovem, que eu ia para a Vila Amazônia, dos, lá da Juta, e eu fiz uma pesquisa, mas não faço, assim, pesquisas exaustivas, de ler tudo aquilo que cerca, se eu fizesse uma pesquisa exaustiva sobre a ditadura, eu escreveria esse livro, porque atrapalha um pouco, muito dado, muita coisa, muita, não interessa, a verdade da história não é a verdade da literatura. Milton, aqui no nosso roteiro a gente teria uma parte de referências e críticas, mas você falou muito sobre essas questões, então eu iria direto para o tópico que você já comentou também, mas eu acho que ainda temos algumas questões, que é a relação entre a realidade histórica e literatura. Sobre isso, nós temos vários comentários aqui, mas eu vou tomar a liberdade de ler duas mensagens para você. Uma é da Ana Mora, ela fala assim, falando de memórias, a leitura do primeiro livro da trilogia me fez também, por meio dos personagens das lembranças de Martim, acessar as minhas próprias memórias, minha ida à Brasília em 68, a militância do meu primo, o livro Vermelho de Mal, a vivência que tive lá com eles na 105. Gostaria de saber o que tem nesse relato das suas memórias e na sua forma de escrever, pois quando as acessa, nos faz compartilhar a experiência, somos cúmplices do narrador. O livro pega, não consegui lagar até terminar. Também a Maria Cláudia Badam Ribeiro, ela comenta o seguinte, em sua trilogia, você conta sobre a realidade de um país cindido por um golpe. Quando foi importante para você falar em seu romance sobre a ditadura, censura e exílio? Era um projeto antigo seu? Você já meio que respondeu, mas eu estou passando novamente. Hoje, com o nosso país cindido novamente, é hora de escrever um novo romance? A primeira pergunta, se eu entendi bem, é sobre a memória daquela época. O quanto é a memória e o quanto é a memória sua, a experiência sua e o quanto é dos outros. Você já comentou isso de certa maneira com os livros abertos, os textos abertos dos seus amigos. Mas há uma coisa interessante que qualquer dado da sua vida, da biografia, dados autobiográficos, ou, vamos dizer, cartas ou documentos lidos, quando eles entram na ficção, eles já se tornam ficção. Por isso que é impossível a gente separar. Eu sei que é uma pergunta legítima, mas às vezes eu também, como leitor, eu quero saber, mas será que ele experimentou? Viveu isso? Vivenciou isso? É claro que o Conrad, se ele não teria escrito os romances que escreveu, se ele não tivesse navegado pelo Oriente, pela África, até a África. Mas quão de verdade de invenção existe em cada romance é impossível saber. O esforço que eu fiz, vamos dizer, agradeço a sua leitura das duas leitoras, mas o Martim tem muito pouco de mim. Até rimou, não é? Eu quis exatamente me desligar desse narrador, porque o que coincide na nossa vida é que nós moramos em Brasília, estudando no mesmo colégio. E essa coincidência para por aí. O resto, bom, o medo também. Eu sentia muito medo em Brasília. Muito medo. muito mais do que eu senti depois em São Paulo e mais ainda do que eu sinto hoje com a pandemia. Foi o meu momento de... O grande medo surgiu aos 15 anos, talvez por estar sozinho, por ser muito jovem, por não saber a quem recorrer. quando eu fui detido lá, eu pensei que estou perdido. Quem é que vai? Quem é que vai salvar ou me tirar daqui? Então, isso sim, a experiência do medo foi fundamental lá em Brasília. depois da segunda pergunta é sobre a violência, sobre o Brasil. Bom, eu... A questão da censura, do exílio. É, bom, isso, o romance é também sobre o exílio, a trilogia. A violência, aparece uma cena no Dois Irmãos de violência do professor Olaval, professor de francês, que é assassinado. Acho que é a única cena da ditadura que aparece no Dois Irmãos, que é simbólica porque é um professor que está morrendo. É a morte de um professor. E, bom, isso está na minha cabeça, não sei também se o leitor viu assim, mas a morte da educação também. Então, é um momento de luto. Aliás, é um momento em que o Nael, o narrador, ele, ele pensa pela primeira vez em se reconciliar com o Omar, que é um bruto, né, um dissipador. Naquele momento, ele fala que seria possível uma aproximação. Aí, depois, ele diz, não, mas foi só aquele momento. Depois, bom, depois, na trilogia, tem, tem cena de violência, tem, não tem muitas, porque eu também não queria, não era essa a minha intenção, de mostrar a violência da ditadura, né, porque ela está implícita. O medo, a dispersão, a falta de perspectiva, essa opressão íntima, né, eu achei mais importante trabalhar com essas, com essas coisas do que, do que, vamos dizer, escrever um romance engajado, um romance de denúncia, um livro de denúncia, e, para mim, não faria sentido fazer isso. Era uma pergunta que eu ia, talvez, emendar um pouco nessa, ou talvez um comentário, que, é isso, a gente vive um momento, enfim, para além da pandemia, mas, né, um momento político de se negar à ditadura, de pedir o retorno, de, enfim, do autoritarismo e o próprio presidente comandando esse movimento, que é uma loucura, e, e talvez, é, isso apareça pouco na literatura, né, não sei, a, a ditadura brasileira, é, você, você concorda com isso? Eu acho que, a gente não, ela não está tão presente quanto poderia estar, não sei, talvez se ela, não sei se é, não como uma literatura de resistência, e, também, talvez isso não é, não é o seu objetivo, mas, olhar para, esse tempo, né, falar sobre esse tempo, é, talvez seja mais urgente do que nunca, não sei, se você pega um país como a Argentina, que é vizinho nosso, e parece que eles, você vai na Argentina, tem um monte de monumento, é, e aqui, cabe, as pessoas, é, reverem a história, né, é, minimizarem, assim, e aí, quando você tem um, um romance, como o seu, é, 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 não, pera, vocês não podem ignorar, que, que o, o Brasil viveu, isso, outro dia, né, então, enfim, é, talvez não, é, a gente até usou no, no ponto de fuga, uma, uma frase do Cortázar, se não me engano, né, que fala da, da literatura de resistência, citada pela, agora eu não me lembro quem, por uma crítica em, e é uma literatura de resistência, eu acho, de algum jeito, é, que você faz, mesmo que não, não é, combativo nesse sentido que você falou, mas, eu acho que ela, que ela é muito fundamental, principalmente nesse momento. É, eu acho que tem um lado político, vamos dizer assim, porque, a, o que eu evito, é o romance de denúncia, é o romance engajado, aí eu não acredito nisso, é, porque eu acho que perde, bom, muita gente gosta, muita gente acredita, mas, se você pensar, nos anos 70, a quantidade de relatos políticos, de romances, de, que surgiu, que surgiu naquela época, e, no entanto, qual é o romance que a gente pensa hoje, dos anos 70, em plena tortura, ditadura, é, lavoura arcaica. É, eu, eu só queria relativizar um pouquinho isso, que eu acho assim, talvez, o de denúncia, especificamente, mas, se você pensar assim, até do, Quarupi, do Antônio Calado, que é muito próximo, né, do momento ali, do golpe, é um livro bonito, tem, tem ressonâncias dessa coisa, de entender o Brasil, o personagem de um padre, né, que já abre, o Calado, a obra toda, reflexos do baile, que tem muito dessa estrutura, estilhaçada, de compreender, acho que teve um tempo, Júlia, muito forte, que essa discussão, não foi só pelos livros, diretamente de denúncia, mas tem livros belíssimos, de denúncia, que, claro, são diferentes, do projeto do Milton, né, não é o que o Milton se propõe, nem um invalido, o outro, mas eu diria assim, desde Memórias do Gregório Bezerra, né, que é um livro, que o Goulart escreveu, o livro do Goulart, Rabo de Foguete, que é um livro lindo, e recentemente, acho que a questão da tortura, da ditadura, voltou muito forte, e talvez um livro, bem marcante disso, é o K do Kuczynski, né, que, vamos dizer, então, eu acho que isso teve, no cinema também, o nosso cinema cobriu isso, Frei Beto, Batismos de Sangue, tem muitos depoimentos, o problema é que eu acho, como o Milton falou, nós estávamos diante, durante um período, do Fernando Henrique, do Lula, a promessa do país, era, que a gente ia, chegar num outro lugar, e houve, vamos dizer, um retrocesso, brutal, e que eu acho que, eu imagino que, quando você começou a escrever esse livro, ele não pareceria tão atual, como ele se tornou, como você, Júlia, está comentando, né, o livro do Milton se tornou mais atual, sendo um livro de memórias, de uma reflexão, de um outro ângulo, ele parece que está no centro do furacão, né, ele parece que, agora, isso eu acho que é típico exatamente do país, o país, essas outras memórias, é como se a gente tivesse falado, isso passou, mas a estrutura profunda do Brasil, que nós, como os intelectuais, temos que perceber, todo mundo que tem um desejo democrático, tem que começar a perceber, é que a formação é muito longa, e que a gente se divide muito, né, quer dizer, muito a briga PT contra PSDB, a gente esquece que aqueles talvez tenham sido os melhores anos de toda a democracia brasileira, a diferença não faz mal, era a democracia, o que tem agora é que é problemático, e isso que nós estamos perplexos, que nós não estamos conseguindo responder, então, a literatura, retomar essa literatura e mostrar que tem desde o Gabeira, né, vamos dizer, tem assim, isso foi muito estudado, tem um debate do Davi Arriguti, assim, com o pessoal da Unicamp, e vários, né, o Lafetá, aquilo era a vida daquela geração, eu acho que as memórias que o Milton está trazendo, elas se perderam nesse caminho para as novas gerações que estão na globalização, estavam viajando, estavam num mundo aparentemente de grande mobilidade, e nós somos surpreendidos pela imobilidade total, de vários governos de direita, e não só do Bolsonaro, mas eu não quero nem entrar por aí, era só uma parte para dizer que essa literatura é forte no Brasil, a gente tende a falar muito da Argentina, mas aqui no Brasil ela é muito forte, e tem alguns livros muito bonitos. O do Kuczynski é muito interessante, eu gostei muito. Eu acho que a gente tem que ler mais isso, talvez tenha que se colocar em debate mais esses livros, sem dúvida. Porque eu acho que eles acabam ficando um pouco, enfim, com o sentimento de que a gente não olha para eles tanto. E há muita coisa de jornalismo que a gente esqueceu. Claro. Há dezenas e dezenas de relatos jornalísticos da ditadura, que são importantíssimos, que são para entender o que aconteceu, acho que inclusive dos purões mesmo da ditadura, da coisa mais crua, mas sem contar com a Comissão de Verdade, com o relatório da Comissão de Verdade, que eu acho que tem um valor extraordinário, um valor histórico extraordinário, e que muito do ressentimento de alguns militares vem da publicação desse relatório, que desnudou a face mais grotesca, mais violenta da ditadura. Mas eu acho que, enfim, são projetos diferentes. Enquanto jornalismo, ou crônica política, é muito diferente de eu trabalhar com romance e tentar provar alguma coisa. E aí eu acho que fica complicado mesmo. Agora, com a Arup, eu acho que é um livro importante. Embora o reflexo do baile seja, para meu ver, o melhor romance, os melhores romances do Calado, que infelizmente anda um pouco esquecido. Essa é outra questão da nossa literatura. Nossa falta de memória. É uma tristeza. É uma tristeza não recuperar os romances do... Se bem que a companhia publicou algumas coisas do Calado. Pessoal, nós estamos aqui com duas horas de conversa e a gente precisaria arrumar para a finalização. Eu tenho um comentário aqui para você, Milton, a Júciane Cavalheiro falando, adorando demais esta conversa. Estou realizando minha pesquisa de pós-doutorado sobre a fortuna crítica do Milton. Obrigado a todos os envolvidos. E tem uma aqui entrando no nosso último tópico que a gente poderia um pouco concentrar, a partir até desse comentário da Annalise Seixas. A nossa ideia era perguntar para você das múltiplas relações da sua literatura com arquitetura, com cinema, com histórias em quadrinhos. E olha só o que fala a Annalise. Ela fala assim, se o Milton puder falar sobre o conto Bárbara no Inverno e a relação intertextual com a canção Atrás da Porta de Chico Buarque. O nome da personagem, por exemplo, também é referência à canção de Chico? É, é uma referência. Esse foi um conto, desculpe, foi um conto encomendado, que eu escrevi faz muito tempo. Mas acho que foi o Arthur Nestrovski que organizou essa coletânea, que saiu pela Publifolha, se não me engano. Não me lembro mais. E depois eu reescrevi, reincluí na Cidade Ilhada. Mas eu tinha que usar a música do Chico e do Franz Heim também. O Chico fez em parceria com o Franz Heim, que eu acho uma canção belíssima. E que é também a semente que está já na trilogia. Esse conto, voltando ao que o Augusto falou, ele já faz parte, ele já é um preâmbulo, ele já anuncia uma coisa que viria depois. Porque Bárbara no inverno é uma... São exilados latino-americanos em Paris e, enfim, cujo desfecho é um suicídio. Porque eu estava escrevendo muita coisa, inclusive das crônicas, que eram exercícios também, porque viria depois. E eu achava que era um projeto muito longo e, sei lá, às vezes a gente acha que vai parar, não vai conseguir, ou vai... O Brasil puxa para trás, né? Não é difícil, não é fácil você também... Vou chegar, vou escrever esse livro, vou... Você não tem uma vida tranquila. Você... Um escritor francês, um escritor alemão, inglês... O cara, se tem o primeiro livro publicado, premiado, com 30 anos, ou 35 anos, ele não vai se preocupar com mais nada. Ele vai ter ou bolsas para escrever, ou vai ter um público muito grande. Enfim, aqui eu acho que as coisas são mais complicadas. Mas não quero me lamentar, porque me preocupa muito mais a vida das mulheres na periferia hoje, das famílias pobres, do que qualquer projeto de escrita. são essas pessoas que precisam urgentemente de ajuda. Que é a grande... 50, 80 milhões de pobres no Brasil, que sequer podem ler um livro. Essa é a verdade. Porque não tem nem o que comer, como é que vão ler livros? Bem, vocês ainda querem perguntar alguma coisa? Augusto? Júlia? Ia perguntar um montão de coisa, mas melhor a gente esperar o terceiro volume agora, para a gente fazer uma outra conversa, senão a gente vai cansar o escritor e não vai conseguir escrever. Vai reclamar da gente depois. Fica dando muita entrevista e tal. Muito curtinho. O terceiro é muito curtinho. Já tem o quarto agora. Agora tem o quarto. Agora a gente sabe que tem o quarto. Foi informado em primeira mão na Marieta. Exato. Puro. Puro de reportagem. Foi tudo calculado. Foi tudo calculado. Foi tudo calculado. Você colocou a Júlia em saia justa. Amanhã ela vai ter que falar com o chefão lá, que tem o quarto livro caminhando. Mas eu preciso da concordância dos editores, da Júlia, do Luiz. Não sei também. Eu não sei também se ainda vão publicar, se haverá publicações tão cedo, porque eu acho que as editoras estão... Está todo mundo no ritmo muito... Sim. Muito lento. Não dá para pensar em... Eu, por exemplo, não penso em publicar nada esse ano. Eu acho que nem faz sentido publicar, porque as coisas vão... Infelizmente vão piorar bastante. Vão ser... Mas vão piorar mesmo. E isso a gente não sabe. Nós nem sabemos se daqui a três meses nós podemos estar conversando de novo sobre... Sobre essas coisas, sobre violência, sobre ditadura, ou sobre... Ou sobre política, porque... Antes eu achava impossível. Hoje eu já não acho mais. Não acho nada impossível. Eu acho que as coisas estão... Depois do que aconteceu agora, domingo, ontem, o cara ir para o... Fazer um discurso em frente ao QG do Exército, para pessoas que apoiam, vamos dizer, a volta da ditadura, eu acho tudo muito... Muito estranho. Muito perigoso. Pode dizer que ele não fez, é curioso. Bem, é o jogo dele, né? Esse é o jogo. Só para terminar um pouquinho numa chave, assim, o último tópico que a gente estava, tinha separado, que era exatamente... Eu acho que tem duas coisas interessantes que a gente tem que reforçar aqui. primeiro, que o meio editorial, com todos os problemas que tem, você pensar que você pode ser um escritor o tempo todo, tendo sua obra saindo, publicada sistematicamente, a gente não pode esquecer disso. É uma das memórias que a gente tem que fazer de resistência, né? Deixa eu falar. Eu acho que isso envolve pessoas como o Abílio, que está organizando, chamando no momento desse, que a gente está até desanimado. Eu tinha dúvida se eu ia participar ou não, se é o momento. Acho que eu vejo que a gente tem que participar, tem que fazer mais, tem que conversar. Tem um movimento de esquerda que está quieto, que precisa de voltar a falar, a gente precisa de voltar a falar, e ter vida pública mesmo, mesmo com essa dificuldade. Mas eu acho que reforçar essa ideia de que as editoras, o Brasil se desenvolveu muito, o Brasil teve, assim, parque industrial, o Brasil tem poder, tem estrutura desse ponto de vista. A gente já passou crise, vai passar essa de novo política, porque já foi pior e a gente passou. Mas a gente tem que dar valor a isso, que dá solidez, educação, professor não ser preso, né? Quer dizer, a gente voltar a ter... Então, eu imagino que outras formas que a literatura favoreceu, no seu caso, de ter uma editora regular, é que você pode ter pelo menos quatro obras adaptadas para o cinema, passando em séries na televisão. Não é pouca coisa para um escritor que assistiu isso vivo, a gente perdendo o Rubem Fonseca, Luiz Garcia Rosa, mas que também tiveram obras adaptadas. É uma maturidade da vida cultural, a vida cultural brasileira chegou a esse ponto, de levar a literatura, que falava, inclusive, de um Getúlio, fala de outras questões da ditadura, mas, assim, não é um... Estou falando aqui a partir de uma editora da companhia, mas isso aconteceu em vários ângulos, em vários lugares, e o que eu acho é que nós temos que fazer esse exercício de memória que nos fortalece muito nesse momento. As pessoas passaram situações muito difíceis, até quando você fala esse exemplo de escritores, eu penso em escritores como Brecht, perseguido, tendo que mudar, deixando biblioteca, deixando tudo para trás, e fizeram suas obras, fizeram suas coisas. E se a gente tiver que fazer isso, a gente vai fazer isso. E o que a gente está tentando aqui falar, às vezes a gente fica com vergonha de falar de literatura, de exercer a crítica literária, de apontar questões mais sutis dos seus romances, mas é um trabalho político. A sutileza em época de brutalidade é um trabalho político, é mostrar que é possível. Então, eu queria fechar lembrando que você foi um tradutor do livro do Eduardo Said, Representações do Intelectual, quer dizer que isso é um dado importante de você ser escritor, ter o projeto literário, mas ter uma preocupação de intelectual, de transcender uma vida literária só, mas que a literatura é mais que vida literária, ela é uma das formas de vida intelectual. E eu acho que isso é muito importante. O Eduardo Said é um intelectual que você, traduzindo, mostra essa militância em épocas até mais democráticas. Mas são recomendações que a gente não pode perder com você, que usa a memória para trazer essas coisas todas de volta. A gente está falando aqui porque você tem uma obra, e essa obra foi publicada. Ela não é clandestina, ela não foi censurada. Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência de lutar a partir desse ponto. E ela lida nas escolas, ela lida pelos adolescentes também. Tem teses, entra na faculdade, história em quadrinho. E até pós-doutorado, como a gente viu, tem um sem número de comentários aqui, não tem como ler, depois a gente vai passar para você, mostrando aí que realmente você tem sido muito lido, as pessoas fazendo conexões diversas, citando seus contos, perguntando sobre os romances. Então, é muito... Fico muito satisfeito de que esse encontro tenha ocorrido. Agradeço a vocês todos por terem aceito o convite, o desafio, nesse tempo que a gente parece que tem coisas mais importantes. Mas, no fundo, eu entendo que a chave está no que o Augusto falou. o importante é a gente continuar fazendo. Até eu soltei outro dia, eu estava meio bravo com a situação, motivos não faltam. Eu falei assim, agora que eu vou continuar fazendo, sendo editor de birra. Quero que a gente não faça nada, não tem recursos, fecharam todos os acessos aos recursos. Agora que a gente vai fazer livro, porque é assim que a gente tem que fazer. Olha, muito grato. Milton, fica aí você com a palavra de despedida aí para a gente fechar. Queria agradecer a todos vocês, aos leitores, às leitoras, aos queridos e queridas amigas. Aliás, me lembrei da resistência do Julian Fuchs, que é um livro que também fala, enfim, sempre está falando do nosso tempo. Eu acho que essa iniciativa acho muito boa, porque o que eles querem? O que o poder quer? Ele quer imobilizar o pensamento crítico. É isso que eles querem. Eles querem intimidar. Eles intimidam o tempo todo. Eles ameaçam o tempo todo. E um dia eles pretendem, de fato, calar as pessoas. E nós não devemos, vamos dizer, nós não devemos submeter a isso. Nunca. Na ditadura, a gente fazia coisas. Tudo bem, eu era jovem, a juventude, você tem mais garra, mais ímpeto, mas a gente ia às passeatas e muitas vezes as pessoas eram presas. e é assim. É assim. Você não resiste ao fascismo, vamos dizer, baixando a cabeça. Não existe isso. Você tem que lutar contra o fascismo. E esse é um governo, esse presidente, eu não tenho a menor dúvida. Quem se enganou, o problema de quem se enganou vai ter que repensar todo o seu voto, o seu passado, mas quem não se enganou já sabia que era uma família fascinorosa. Fascinorosa. Eu não tenho outra expressão. É que nem os irmãos da Goberda, aquele conto do Guimarães Rosa. São fascinorosos. autoritários, cultores da tortura. Então, com essas pessoas, é difícil dialogar, você combate. Você combate. E a literatura, a cultura, eu acho que é isso. Essa sutileza, vamos dizer, não nos envergonha, ao contrário. Ao contrário. Eu gostaria de conversar sobre Kafka, sobre Tolstói, sobre Falkner, sobre Rosa, Luiz Rosa. Ao contrário, isso daí me estimula, me revitaliza. É uma forma também de combater o desânimo, o medo. É isso. Muito bom. Muito obrigado a todos. A todos vocês. Júlia, Augusto, Caio, Giovanni, Helena, Abílio, leitores e leitoras, queridíssimos. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Se eu puder fazer só um convite, em nome da Companhia das Letras, vai ter um festival de literatura contemporânea nesse formato online que vai acontecer, que vai chamar Na Janela. Então, quem quiser acompanhar... Quando? Quando? Esse dia... Eu estava aqui achando a informação certinha, mas é nos dias 24, 25 e 26 de abril, agora, pelas redes sociais. Enfim, acho que essa conversa é muito rica, como o Augusto falou, como o Milton falou, como o Abílio e o Marieta estão promovendo. Então, enfim, a gente tem que poder falar de literatura, poder falar de arte, poder falar do que importa também e que não é esse pessoal que não vai deixar a gente falar dessas coisas. Então, obrigada também, gente. Obrigada, Milton. Obrigado. Obrigado a todos. Um abração para vocês. Obrigado. Agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que participou aqui, em nome do Marieta como um todo. Infelizmente, a Helena e o Giovanni, que iam fazer o fechamento, caíram porque eles estão de 3G. Então, vocês vão ter que aguentar eu aqui no porão fazendo esses comentários. Muito obrigado, Milton. Eu estava por fora organizando o vídeo, mas, bom, a todos vocês. É uma coisa que já mudou um bocado do jeito como eu estou vendo essa quarentena e essa pequena visão. Para todo mundo que assistiu, obrigado pela atenção. E se todo mundo puder assinar, sim, enquanto eu tento parar a gravação no modo exato para todo mundo terminar feliz, quem quiser dar. Bye, bye. Tchau. Obrigado, Caio.